O que acontece? O que acontece? Quem não exerce, chega a abertura dele e lança a mão dele. E nós ficamos o quê? Criticando aquilo ainda. Nós deixamos de assumir a nossa posição e achamos que tem coisa errada no mundo ainda. Quando qualquer místico que falar que esse mundo não é bom, qualquer um... Inclusive tem uns que estão falando que o mundo vai acabar. Esse é muito otimista, não é? Porque onde está o referencial dele? Não se pode conceder uma visão espiritual que parta de qualquer colocação ilusível, seja qual for. Onde vem a nossa segurança para viver bem? Por que eu estou super bem hoje? Porque eu estou ciente que o universo em que nós estamos, ele é eterno. Nunca vai mudar isso aqui. Eu sempre falo disso aí para me cobrar aqui um milênio. Pode escrever aí. Inclusive aqueles que estão falando que tem outros milênios que vão acabar, eles vão estar tudo aqui também. Não vai acabar coisa nenhuma. Não. Sabe? O que vai acabar é a crença egônia. É o destino dela. É evidente. O que existe que nós não conhecemos? A natureza de Deus. Só isso. E no budismo chama-se maia, ignorância. Nós não sabemos o que Deus é. A pessoa fica tudo no marido. Não sei o que a gente tem Deus. Eu acredito. Imagina se eu não vou acreditar em Deus. Só a natureza de Deus. Não sabe. Porque quando houver o conhecimento da natureza de Deus, a pessoa vive isso daqui como um paraíso. É já. Não tem coisa melhor que isso aqui. Mesmo analisando em três dimensões, se a pessoa está sabendo que essas três dimensões, o que são essas três dimensões aqui? O mesmo paraíso em que nós sempre estamos, está produzido em três dimensões. Ele tem que ser bom também. Não é porque uma televisão transmite em uma imagem colorida que a outra vai transmitir em preto e branco distorcida. Ela não tem as cores, mas a imagem tem a perfeição dela. Não tem a perfeição da imagem previdante, não tem a perfeição da imagem colorida. As duas não são perfeitas. Não é porque perde um campo de captação que vai distorcer. Quem está com a vida humana distorcida, o que está significando? Ele grudou a imagem, a antena dele, lá na aparência. Não tem nada lá. Isso é a construção sobre a areia. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. A palavra textual de Jesus. Só questão do suprimento. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Então, a pessoa tem 24 horas por dia. Se ela trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que é esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, nós estamos reconhecendo o que Deus é, o que o universo de Deus é, o que nós somos dentro desse universo. Nós estamos trabalhando para a vida, nesse sentido aí. Pela comida que permanece. É só não deixar cair daí. Tem de cada um aí, né? Aí tem essa dedicação de cada um. Bom. Conseguir essa verdade aí, tem essa dedicação de a... A gente aprende a lidar com isso. As pessoas sabem que é verdade. Todo mundo sabe que isso aqui é verdade. Sabe? Se lidar com isso. É. Então. O universo está aí. O brinquedo é esse. É um brinquedão para fazer. Como é que vai ser o nosso amanhã? Alguém sabe? Como é que vai ser o seu amanhã? Não é? Não, não. Não perguntei. Nada disso. Amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? O que que todo mundo, em geral, responde? O que que todo mundo responde, em geral? O que que todo mundo responde, em geral? Ninguém tem certeza disso. Quer ver, Léo? Analisem as perguntas corretivas ficando por aí. Como que as pessoas, normalmente, os supostos mortais, responderiam? Chegam umas dez princípios. Se eu pulei para o Espírito Santo. Como você acha que o seu dia de amanhã? Sabe? Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Como que ele vai ser? Por quê? Por mim, para essas pessoas, existe algo chamado amanhã para acontecer. Ainda. Não tem esse amanhã para acontecer coisa nenhuma. Isso aqui é um sonho que a pessoa está sonhando. Está pronto o mundo aqui. Então, o que que a gente passa a fazer? Observar o quê? O sonho. Dentro da realidade. Então, eu coloquei naquele cinco exercício que a gente faz. É como se nós estivéssemos acordados dentro de um sonho. Andando. Nós somos acordados dentro de um sonho. Nós somos, o que que significa? Nós somos conscientes de que é sempre perfeito. Agora. o referencial de mudança. E o referencial de mudança é do sonho e não da nossa vida. Tá? Se a gente firmar isso aí, e não deixar a mente flutuar disso aí, não importa mais o que esteja acontecendo lá fora, vai ser sempre amônito para nós. E aí que entra aquilo que eu estava falando no começo sobre como é que entram os outros nisso. Os outros começam a perceber que eles têm problemas e a gente não tem. E aí, quando eles começaram a mostrar interesse, é que é a hora de passar. É diferente de chamar a pessoa que está lá com os pães e peixes lá bem alimentados, e que vai querer passar para ele, né? O eu sou o fã da vida. O fã da vida. É diferente. Então, aquele que está contente com o fã e peixe dele, deixa ele lá. Ele não tem o fã da vida ainda. O fã da vida, quem que é? É ele próprio. Só que ele não sabe disso. Quando houver o interesse dele, o que significa? Deus está se revelando naquele fã por algum objetivo ali, no momento certo. O que é? Aí que entra aquilo que eu coloquei aqui, ó. Nada acontece por acaso. Bom, alguém tem alguma dúvida que a gente falou aí? Não tem dúvida nenhuma? O que a pessoa achou mais complicado para entender ou porque você não entendeu nada? Ficou claro ou não? Ficou claro ou não? Elas falaram? Tão. Então, a pessoa estava falando sobre o alimento. Olha a pessoa também que a pessoa estava falando sobre o alimento. Por que, eles não entram? Quando Jesus falou assim, ó, eu tenho um alimento que vós não conheceis. Não. Você é? Você é? Eu vou dar pra você colocar aí no arroz, feijão, né? Eu quero só saber que vinha isso aí. É. Ó, o que acontece é o seguinte. Pelo a mim, essa questão aí, quando eu fiz faculdade, eu fiz em reeleito de alimentos. Sabe? Então, tudo que foi explicado lá, que eu fui embolindo aquilo com a sabedoria do mundo, eu não constatava aquilo na prática. Vou dar um exemplo. Explicaram lá, não fiz curso de nutrição, né? Mas existiam algumas matérias paralelas, que são outras necessidades diárias de um ser e tudo mais. Então, quando eu me formei, eu trabalhava numa firma, eu tinha uma das funções na hora que eu trabalhava. Eu tinha uma pessoa colocada numa plataforma em detalhe, correndo, o dia inteirinho pra lá e pra cá, com a marreta na mão, perde uma composta com várias divisórias. Tá? Então, a função dele era o seguinte. É uma caixa enorme que recebia bagaço de laranja de frutas, né? De cascas de laranja e tudo mais. E ele tinha que abrir uma composta pra deixar cair um lote daquele bagaço, uma rosca transportadora. Depois, ele tinha que deixar cair correndo com a marreta, um pequeno gastalhau, abrir correndo do lado e ir distribuindo, tá? Aquilo lá, a coisa. Bom, o detalhe também não é tão importante. O importante é que era um negócio tão exaustivo, que, viu o que eu aprendi, tinha que estar comendo um negócio desse tamanho aqui de alimento. É que o dia tava um negocinho de arrozinho com uma fatia de mortadela em cima, né? Aí eu botei o olho naquilo e falei, tem coisa estranha na tal da sabedoria da serpente aí. Porque não tem os tais dos nutrientes aí pra esse tipo de atividade. Mas eu não conhecia nada desses ensinamentos. Não conhecia nada. Mas já me chamava a atenção que tinha coisa errada naquilo lá, né? Até, quando a gente via sempre esse negócio que tem na vida, né? Eu tenho um alimento que posso não conhecer, não vou se preocupar com o que comer e beber e tudo mais, né? Não só no sentido de ter um suprimento, mas também de higiene, qualidade e tudo mais. Quando eu conheci isso aí, que eu fui observar comigo próprio, só que também eu não me alimentava pelo tipo de atividade que eu tinha, como o pessoal todo falava, né? Eu não estava nem aí com esse negócio. Então eu fico a estatal o seguinte, depois de estudar isso aí tudo, que nós não devemos, nesse sentido de preocupar em alimentos, não devemos nos preocupar nem com esse tipo de coisa. Aí, quando eu falei naquela última palestra que eu falei que ia comentar sobre isso, é que as pessoas, quando se alimentam, isso eu coloquei naquele artigo que tinha escrito lá na Páscoa, elas acham, quando elas pegam uma fílula lá, que é matéria. Elas acham que é matéria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.